O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão composto por membros da comunidade que tem a finalidade de acompanhar o trabalho do Conselho Tutelar, que também faz o trabalho direto de combate à violência contra a criança e o adolescente. Em Altaraguaia, vai haver uma eleição de acordo com determinação da Justiça para novos conselheiros. Foi determinado pelo Ministério Público que não haverá recondução automática. Para haver uma recondução, é necessário que haja eleição. Então, eu gostaria de comunicar e informar a todos que estão abertas as inscrições. O edital já está publicado nesta data. Está disponível na internet, no site da Prefeitura Municipal e também nos murais da Prefeitura, da Câmara e da Secretaria de Promoção Social. Já tem a data da eleição? Está firmada para 26 de junho do corrente ano e as inscrições de 10 a 13 de maio.